Olá afiliado, vamos otimizar aqui uma campanha de um afiliado do produto Cerveja Artesanal. E o primeiro passo para analisar uma campanha é começar pelo básico, analisar o número de compras e finalizações de compras. Vou analisar aqui os últimos 7 dias, vi que o afiliado gastou aqui R$123,00. Eu quero dar uma olhada aqui em personalizar colunas. Eu quero deixar a princípio aqui apenas o orçamento e valor gasto. Orçamento e valor gasto. E vou pesquisar aqui por compra. Nós temos aqui duas opções, compra e finalização de compra iniciada. Eu vou deixar aqui único e custo único e compra única e custo único. Aplicar e estar aqui, está aqui. Então, nesses últimos 7 dias, nós tivemos aqui 11 finalizações de compras. Cada finalização custou R$11,19, extremamente caro, porque o produto é ticket baixo. Então, o custo de finalização tinha que estar abaixo de R$2,00, pela média. Vamos dar uma olhada aqui dentro do nosso conjunto. O primeiro passo que eu vejo é o seguinte. Orçamento de R$20,00. Eu calculo, quando você está no começo testando criativos e públicos, uma média de R$5,00 por criativo. Então, aqui nesse orçamento, daria para testar aqui 4 conjuntos. Eu falei criativo? Perdão, conjuntos. Então, R$5,00 por conjunto. Então, daria para testar aqui no mínimo 4, ok? O ideal seria 4. Nós já percebemos que aqui foi gasto um valor e não teve nenhuma finalização. Realmente, esses públicos frios aqui parecem que não foram legais, não foram bons. Agora, nesse primeiro tópico aqui, nesse primeiro conjunto, nós só temos 2 criativos. Então, o primeiro ponto que eu vejo é o seguinte. Testar mais criativos. Testar aqui no começo 3, no mínimo 3. E com esse orçamento mais alto, daria para testar até mais. 4, 5 criativos. E aí, a gente teria uma base para analisar melhor quais criativos estão performando melhor e não. Com base nesse dado aqui, eu já sei que esse criativo não está performando bem. Esse aqui já gastou 8,43 e não teve nenhuma finalização de compra. Então, esse criativo aqui também não performou bem. Então, eu já pausaria. Eu não pausaria o conjunto no começo. Por quê? Porque teve poucos criativos aqui. Eu testaria um criativo de imagem. Nós temos aqui 2 de vídeos. Eu testaria um criativo de imagem junto, certo? Sempre varia. Imagem com vídeo. Ok? E aqui, eu pausaria, então, esses 2 criativos. E testaria outros criativos novos. De preferência, eu usaria mais imagem. Já que eu já testei 2 vídeos e não funcionaram bem. Ok? Eu testaria também novos conjuntos com novos públicos. Talvez o lookalike de envolvimento, o lookalike de video view e assim por diante. Então, com base nessas métricas, nós temos pouco para analisar. Então, não dá para ter certeza. Dá para dizer o que funciona e o que não funciona. Então, o que eu faria? Colocaria criativos novos nesse conjunto. Pausaria esse que está ativo. E colocaria aqui novos conjuntos de anúncios com criativos diferentes. Para testar públicos novos e criativos novos. Colocaria criativos novos.